Música 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 Dendeja todas de minigas, vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Música 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 Aqui dois papos não se cria e nem faz história Acredito em Deus, faço ele de escudo Latinalizado, quem tá aqui eu não te escuto Do camarote, pode não dar pra te criar Tá rachando a cara, tá querendo aparecer Não sou covarde, já tô pronta pro combate Que eu fico na humilha e deixo de reclam Que eu fico na sua filha e deixo de reclam Pega a sua ideia e vai pra puta que pariu Trilha espécie de peixe Trilha espécie de peixe Trilha espécie de peixe O acевидo Trilha espécie de peixe Atei Pode cair um água de corpo, pra mim não me faz Mas o povo fica louco e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro, pra ficar magreira eu jogo o clima lá no alto Vamos lá, vamos lá! O povo fica louco e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro, pra ficar magreira eu jogo o clima lá no alto Vai, Ninho, ao cima! Ao cima, ao cima, ao cima, ao cima, ao cima Quem cima, quem cima, quem cima, quem cima, quem cima Ao cima, ao cima, ao cima, ao cima, quem cima, quem cima, quem cima, quem cima Hoje, por cadeira, eu perco tudo, pego em mim pra valer Chega cheio de maldade, eu quero ouvir você gerir Essa é a boca, um, dois, três, quatro, pra ficar magreira eu jogo o clima lá no alto